Ah, é o meu dedo preferido! Eu sinto o cheiro de... Que comece a caça! Você vai me almoço! Estou sonhando agora! Não, você não está! Por favor, não choque o meu sangue! Você precisa de um band-aid, querido! O quê? Tenha mais cuidado na próxima vez! Ok, obrigado! É isso! Me dá isso aqui! O que você está fazendo? Isso é meu! Ah, nerd esquisito! Oh, eu acho que estou apaixonado! Emily! Emily! Uou, 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 uou! Alguém me ajude! Alguém está com problema! Estou indo! Ei, eu vou pegar você! Caia nos meus braços! Vamos logo! Isso está demorando demais! Bom, onde ele está? Hora de tirar fotos novas! Ei, espere! Não caia ainda! Estou aqui! Tudo bem? Sim, obrigada! De nada! Ela salvou a minha vida! Eu deveria falar que amo ela! Ela está aqui! Ok, talvez na próxima... I made you a look! Absolutamente linda! Hã? Quem é esse cara? Oi, gata! Adivinha o que eu tenho aqui comigo? Tenho certeza de que você vai gostar! É a positiva! Obrigada, querido! Estranho! Eu preciso conferir! Oh, eu odeio competição! Uou! Olha por onde! Desculpa! Idiota! O quê? Eu não gosto dele! Oi! O que você está bebendo? O quê? Calma! É apenas suco de tomate! Oh! Suco! Eu achava que... Não importa! Eu estou... Sua mão está tão gelada! Eu preciso ir! Eu vou seguir ela! Hora de investigar! O que ela está fazendo? Hora de retocar o look! Vamos lá! Abra! Hum... Ai! Oh! Upsi! Espero que ninguém tenha visto isso! Que força! Vamos conferir! Não é à toa que me chamam de senhor disfarce! Excelente! Eu não vejo nenhuma imperfeição! Oh! O quê? Oh! Hum? Um arbusto falante? Oh! Não importa! Não tem ninguém por perto! Oh! Essa foi por pouco! Oh! Oh! Espere! Hum! A Emily está escondendo algo! Preciso descobrir! Vamos lá, Arch Holmes! É a sua vez! Vamos ver! A verdade está por aí! A Emily se move mais rápido que o Flash! Ela tem olhos vermelhos incríveis! A bebida preferida dela é sangue! Ela tem a força do Hulk! As mãos dela estão geladas! Hum... Como que isso tudo se conecta? Vamos pensar! Vamos lá, dedução! Não me deixe na mão! X é igual a dois! Ela é... Uma vampira? Como isso é possível? Preciso pesquisar! Quem é Google? Eu prefiro livros! É esse que eu preciso! Espero que a verdade esteja aqui! Impossível! A Emily pegou super rápido! Tudo bem? Ela quebrou a porta do artário! Não era só de tomate! Agora eu sei tudo! O mistério foi solucionado! Eu deveria exercitar a minha coordenação primeiro! Ah, não! Olá, olá! O que temos aqui? Por favor! Por favor! Não é tão corajosa agora! Solta! Está errado nessa escola! Deixa ele quieto! Deixa ele pegar! Cadê você? Eu vou te mostrar do que as mulheres são feitas! O que você está fazendo? Não é problema seu! Por favor! Não me machuque! Por favor! E aí, nerd? Tudo bem? Sim! Ok! Tchau, então! Oh, Emily! Como que consigo a atenção dela? Já sei! Eu preciso impressionar ela! Primeira coisa! Preciso ficar igual ao Edward Cullen! Vamos testar essa aqui! Acho que não! Vamos mudar! Uou! Vamos testar outra! Meu estilo é Wee Boy! A camisa preta ficou bem em mim! Sou um fashionista! Ops! Problemas traseiros! Alguns segundos e estou de teens! Homens da moda usam jokers! Olha só essa pulseira! Uau! Eu sou o Senhor dos Anéis! Último passo! Maquiagem noturna! Agora estou pronto! Agora eu sou um vampiro! Escondo seus pescoços, garotas! E aí, gata? Oi! Você está estiloso! Ah! Eu pareço um vampiro! Hum! Você quer ser um? Sim! Já que você deseja, amor! Eu tenho uma ideia melhor! Ah! Os meus poderes! Estou perdendo eles! Ah! Ah! Tchau! Eu sou uma humana de novo! Oh! Minha cabeça! Uau! Ah! Oh! Oh! Ah não! Temos uma emergência! Ai! O café da manhã está servido! Ah! Olá, Emily! Eu quero dar... Ah! Tampar esse machucado com curativo! Ah! Bem melhor! Tome cuidado da próxima vez, ok? Obrigada! Meu príncipe das trevas! Ele é tão gato! Concurso de Halloween! Eu deveria participar do concurso para impressionar ele! Oh! Já íamos esquecendo de fechar a porta! Ah! Ah! Não! Ah! Meu faro de vampiro está ativado! Estou indo! Ainda estou inteira? Você está bem? Sim! Vem cá! Ah! Preciso ir! Obrigada! Ele é tão legal! Meu príncipe pálido está ali! Ei! Ei! Oi, Timmy! Oi! O que é isso? É só suco de tomate! Experimenta! Ah! Ufa! Suco de tomate! Deixa eu te ajudar! Que gesto legal! Obrigado! Está muito frio hoje! Preciso ir! Isso é super estranho! Está na hora de ligar os pontos! Tenho que entender isso! A detetive mais competente do mundo! Não, não é a Vandinha! Sou eu! Quem é ele? Bebe sangue, pele fria, super poder, olhos vermelhos, super velocidade! Vamos ver aonde isso está me levando! Ok, ok! Entendi! Ele é um vampiro! Preciso fazer alguma coisa! Já sei! Estou espiando daqui! Alguma coisa que comece com a letra V! Foi um pouso tranquilo! Nem me diga! Tragam seus livros velhos para a biblioteca! Estou sentindo que tem alguém de olho na gente! Sou só uma planta! Vamos nessa! Ufa! Preciso me apressar! Ah! Fiz cola de fome! Estou morrendo de fome! Eu também! Tem alguém aí? O que é isso? Vem cá, mãe! O quê? Agora! Não! Seu sangue, suga! Fique longe! Não toque nela! Beleza! Fica pra próxima! Ei! Emily! Não encosta em mim! Emily, para! Eu... Eu te amo! Mas... Eu sou um vampiro! Eu sei, mas... Tô pronta! Tem certeza? Sim! Pode doer um pouquinho! O que vocês estão fazendo aí? Nada! Deixa pra lá! Festa amanhã! Venham pra minha festa! Claro! Que malucos! Só os tolos caminham! Socorro! Mas o quê? Ela tá bem? Eu sempre disse que livros eram maus! Olha só ela! Isso vai viralizar! Ei! Eu fiz de propósito! Duh! Essa é uma maneira de ser notada! Uma lançadora de tendências! Ei! O quê? Eu posso ser insta descolada também! Eca! Esse lixo verde! Não! Corre! Eu sou uma lançadora de tendências também! Mais um dia! Que fofo! Uau! Só uma leiturinha de leve! Eca! Um nerd! Ai! Ei! Te peguei! O quê? Você está bem? Eca! Me levanta! Me... Me desculpe! Atenção! O quê? Nem um beijinho de obrigado! Um dia, meu amor! Melhor focar na aula! Oi, mano! Ups! Deixa eu te ajudar! Aham! Segurança em primeiro lugar! Muito engraçado! Você é malvada! Já sei o que fazer! Saltando! Pare! Te peguei, mano! Gostei de você! Oh! Ah! Meu lugar favorito! Ei! Esse é o meu lugar! Saia daqui! Ah! Emily ridícula! Ela não consegue nem combinar as meias! Nada bom! Eu não me importo! Ah! Meu quarto é chiclete! Mantenha meu chiclete fresco para mais tarde! Até daqui a pouco! Você é tão estranho! Observe e aprenda! Viu? Se foi! Magia! Eca! Que nojento! Aham! Ok! Preciso que alguém venha até aqui! Ah! Eu! Me escolha! Eu! Ah! Eu! Eu! Por favor! Quero ir! Bem! Hum! Quem devo escolher? Não! 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 Tchau! Minha mochila! Ele não se sente bem! Hum! Ok! Isso deixa você! Sim! Não! Você não! Emily! Espere! O quê? Para o quadro! Eu? Ok! Ela não consegue nem somar um mais um! Ah! Que piada! Vai em frente! Prossiga! Matemática? O que isso significa? Psst! Ei! Jimmy! Hã? Me ajuda! É fácil! É só zero! Oh! Obrigada! Era tão óbvio! Ok! Feito! Bem, então! Oh! Emily! Você não está nem perto! F menos! Oh! Oh, não! A mamãe vai pirar! Ufa! Nenhuma evidência agora! Preciso de um lanche! Chocolate! Ah! Jimmy! Ah! O que foi agora? Me dá teu chocolate, Jimmy! Não! Hum! Por favor! Eu imploro! Ok! Mas só um pedaço! Sim! Fechado! Minha mão! Ufa! Você é um animal! Obrigada! Viu? Viu? É! Vou vomitar! Coloque aqui! É muito pegajoso! Suco! Alex! O quê? Me dá o seu suco! Só um pouquinho! Obrigada! Aqui está! Eu disse só um pouquinho! Não, 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 não! Ah! Eu quero mais! Aham! 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 Sério! Ela é meio porca! Vou ter pesadelo! Pronto! Tô cheia! Eca! Fedido! Sim, por favor! Isso vai cuidar do meu hálito! Oi, Tim! Olha ali! O quê? Vem pra mamãe! Ai, minha coisa linda! Sério? Volto logo! Então eles querem chiclete, né? Já sei o que fazer! Ei, pessoal! Isso é pra você! Isso é pra você! E você? Você? Bom proveito! Que macio! Melancia! Agora estamos sozinhos! Só alguns! Tem cabelo no meu chiclete! Entregue meu chiclete, por favor! Ok! Bom proveito! Isso não tá certo! Ups! Acho que é meu! Sim! O que eu vou fazer com isso? Ok, turma! Vamos começar a aula! Ó esses malditos óculos! Emily! Para o quadro! Depressa! Agora! Hora de desaparecer! Emily! Vem agora! Não seja um problema, garota! O que você tem? Espere! Ok! O que é isso? Emily! Surpresa! Tenho que ir! Irmã ridícula! O que está acontecendo? Por favor! Venha minha festa! Eu posso ir também? Ok! Pode! Uau! Minha primeira festa de verdade! Quase! Falta pouco! Só mais alguns minutos! Bom dia! Soneca! Hoje não! Tanta coisa para fazer! As manhãs começam cedo demais! Quieto! Mais cinco minutos! Quarenta e oito! Quarenta e nove! Cinquenta! Cinquenta e um! De novo? Tome isso! Relógio maldito! Perfeito! Ah! Hora dos dentes! E os molares? Ah! Ok! Emily! Acorda! Está na hora da escola! Está bom! Está bom! Eca! Até o Frankenstein tem um hálito melhor! O que temos aqui? Para um hálito fresco de limão! Por que não? Essa precisa de um pouco de água! Bem melhor! Estou pronta! Vamos arrasar! O que? Oh! Por que tão alto? Oh! Oi mãe! Estou me preparando para a festa! E as suas notas escolares? Bem, está tudo bem! Não se preocupe! Mesmo? Vamos conferir! Emily! Um F menos! Nada de festa para você! Você vai ficar em casa até tirar boas notas! Mas... Oh! Não é justo! Vou dizer a todos que você mandou um oi! Na festa! Tem certeza? Na verdade, eu tenho um convite! Me dê isso! Viu? Na verdade, tem um código de vestimenta! Mas eu preciso ir! O que há de tão errado com isso? Está perdendo! A menos que... A menos que... Tive uma ideia! Tive uma ideia! Nós podemos ajudar... Um ao outro! Exatamente! Fechado? Fechado! Me ensina todas as coisas! Bem, qual a resposta aqui? Já sei! Não, só achei! Experimente com guitarras! Agora, qual é a resposta? Emily! Essa é fácil! Zero! Você conseguiu! Uou! Agora você! Tire os óculos... A gravata... Qualquer coisa que seja nerd... Até os livros! Ah! Para conquistar a garota! Vamos, Romilho! Agora é a literatura! Primeiro, música! Certo! Onde fica a Grécia? Mediterrâneo! Legal, né? Certo! Olá, senhor! Aqui está meu telefone! Muito bem, Jimmy! Você pode entrar! Obrigado, professor! Olá! Espere! Todos os teus telefones, mocinha! Beleza! Pegue eles! Ótimo! Eu disse todos os teus telefones! Ok! Onde está? Isso é tudo? Muito bem, Emily! Entre! Eu amo o dia de prova! Obrigado! Não consigo! Preciso de ajuda! O quê? Me dê sua mão! Isso vai ajudar! Pode ir! Sim! Obrigada! Você consegue! Isso é tudo? Sim! Eu acredito em você! Bem... Vou tentar! Que não me falte sorte agora! E mais uma! Feito! Ufa! Vamos ver! Aqui! Terminei! Ok! Bem... Sim! Certo! Bem você... Você passou! Excelente! Sério? Um a mais! Muito bem! Uau! Mal posso acreditar! Vamos ver! Oh! Eu não acredito! Estou tão orgulhosa de você! Muito bem! Eu sou uma mãe muito orgulhosa! Vamos nos preparar pra peça! Sim! Tô pronta pra peça! O quê? E você? Navata? Sweater? O que é de errado? Você consegue ver com isso? Primeiro devemos trocar suas roupas! O quê? Ei! Você tá falando sério? Vem cá! Ok! Rosa? Rosa? Não! Um toque final! Por favor, não! Bem tarde demais agora! Preto tá sempre na moda! Viu? Sério? Uau! Uau! Você tá tão legal! E o toque final! Uau! Obrigado, mana! Oh, não! Socorro, mana! Estou preso! Ah, não! Deixa eu te ajudar! Obrigado, mana! Bem, hora de praticar! Um tomate? Pra que isso? Você sabe! Ok! Assim? Ok! Caramba! Minha moça! Ah, muito bom, hein? É, claro! Acho que você tá pronto! Aham! Estamos aqui! Ah! Uau! Ah, não consigo ver nada sem meus óculos! Sim, isso é ótimo! Não se preocupe, mano! Eu volto logo! Uhul! É ela! Oi! Ah, fica frio, time! Ah, bela festa! Ah, gostei da sua blusa! Aham! Ei! Isso não é um cabide? Aham! Eu não deveria! Oi! Acho que você precisa disso! Mas, mas, mas você acabou de... Aham! Aham! Ops! Aham! Eu gosto mais das suas roupas antigas! Mesmo? Aham! Mas me vesti assim para você! Não importa! Eu gosto de você! Sim! Muito! Vamos dançar! Vamos! Uou! Beleza! Olha só! Vai, Timmy!